No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Daqui a pouco começa o primeiro desafio mountain bike da Costa Doce. A gente já está acompanhando, já por, foram duas edições fazendo balanço desse ano, duas edições de corridas de rua, agora avançando o circuito para ciclistas. A gente já está acompanhando aí com imagens de drone, fazendo uma cobertura totalmente especial e vendo a chegada de gente de toda a Costa Doce, Porto Alegre, Rio Dourado do Sul, Guaíba. E mais uma vez, eu não sei se tem um pacto com o São Pedro também, mas um dia impecável, né? O dia lindo, o céu totalmente azul, pouco vento, temperatura agradável. Tua expectativa aí para o evento, a gente que está ao vivo aqui na Lagoa TV e transmitindo todos os bastidores. A expectativa está grande, né? Meu santo é forte, está marcando chuva até quarta-feira e antes não vai chover. E aí hoje esse dia lindo, né? De sol. E estamos aí, a expectativa é muito boa, né? A gente está com em torno de 120 inscrições, 120 atletas, como comentou, da região toda, né? Porto Alegre, Camacuã, Pelotas, Rio Grande. E o pessoal está chegando, vai ser bonita a festa. O circuito é um desafio mesmo, é um circuito bem legal, o pessoal vai curtir a natureza e o pessoal acha que vai curtir. Serão três etapas, né? Explica para nós, para quem está acompanhando já de casa, como é que vai ser essas três largadas, como é que vai funcionar essa competição para quem está chegando agora e vai ficar ligado conosco, quer acompanhar, quer ver como é que vai funcionar esse desafio. Vai ser três distâncias, né? Uma distância de 30 quilômetros, o pessoal que está começando, uma de 60 quilômetros, que é intermediária, e a de 120, que é o pessoal mais caça-grossa. Já por a expectativa dos primeiros a chegarem aqui, mais ou menos? É, vai ser três largadas, né? Como não é competição, então é um desafio que tu pode optar por largada, das 8, 9 e 10 horas da manhã. Eu acho que os primeiros dos 120 vão fazer em torno de 5, 6 horas de prova. E aí o pessoal de 60, acredito que 2 horas, 2 horas e meia de prova, e os de 30, 1 hora e meia ali. Depende muito do nível, como não é competição, a gente não tem. Mas eu acredito que, quem vai largar as 8 horas da manhã, acredito que 1 hora, 1 e meia, o pessoal está chegando em 120. E o trajeto, pode explicar para nós, começando aqui pela cidade? Sai de Tapes, né? Vai em direção à Camélia. Sai aqui da CIS Brasil, vai em direção ao centro, né? Vai em direção à Camélia. Quem vai fazer os 30 quilômetros, vai até a Igreja da Camélia e volta. Quem vai fazer os 60 quilômetros, entra pela Estrada da Sarafana, né? E para quem pedala conhece, entra para a Estrada da Sarafana e aí vai voltar pelo Atalho, né? Que é o nome que a gente botou ali numa estradinha. E aí vai até a Camélia também. E o 120 faz esse mesmo trajeto. E aí vai andar mais 30 quilômetros para o lado da Barra. Até a esquina do Garcia, lá. Tá certo. E a gente vai estar acompanhando hoje com uma novidade, já pura. A Lagoa TV acabou de adquirir um drone. Portanto, a gente vai acompanhar de forma totalmente panorâmica. O Kevin já está operando para trazer essas imagens diferentes para todo mundo. Para a gente resumir para todo mundo durante a semana também, como é que vai ser esse lindo evento. Ah, com certeza. Acho que essas imagens vão nos mostrar um pouco mais do que é até a nossa cidade, né? De cima, o pessoal pedalando ali na horda. Na cena, a gente vai fazer uma volta na PINVEST, né? Que é uns 4 quilômetros extra esse, né? Que até o pessoal comecei a Lagoa ali, pegar um pouco dessa energia para poder concluir o desafio. Os patrocinadores, Japur, que estão apoiando esse evento hoje? É, a gente contou com que é impossível fazer um evento sem a ajuda do comércio, né? E aí a organização é da Japur Sport Fitness e da CM Bikes, né? A Kistor Vetone, que foi uma das empresas. Recanto Sabores, Frutas da Roça, Tic Tac, Bem Estar, Agri Lima, né? A Essencial Ideias, Dietrich, Panther, RS Veículos, Ipiranga, Líder, Duda Gás, Vida Saudável, que é o pessoal da... É, então esse pessoal nos apoiou, né? E sem a ajuda deles é impossível. Não tem como a gente fazer um evento desse tamanho sem a ajuda do comércio. E o apoio da prefeitura também, né? Que ajudou com toda a estrutura para o evento acontecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí